Hey, censuradas, censuradas e censurades! Hoje eu decidi inovar e trazer um tema diferente aqui pro canal. É uma listinha com seis filmes gays brasileiros super premiados pra você assistir ou indicar pros amigos. Olha, tem romance, drama e até ficção científica. Tudo em português, do jeitinho que vocês gostam. Curtiu? Então já deixa o seu like e fica comigo até o final, hein? A primeira dica de hoje é a mais diferentona de todas. Uma ficção científica de 2015, três vezes premiada, chamada Aceita. O filme de pouco mais de uma hora se passa em um futuro nem tão distante em 2040. Um homem decide sair de onde mora nas colônias espaciais e viajar de volta pra terra, mais precisamente pra sua terra natal, Recife. Depois de muitos anos distante, ele descobrirá que a cidade mudou muito e encontrará novos caminhos pra seguir sua vida após saber da existência da seita. Infelizmente, eu só saí da exibição desse filme em festivais até o momento. O próximo filme é um drama também de 2015 e possuindo três premios. Sua sinopse é a seguinte. Em um final de semana de inverno, Martim e Tomás se hospedam em frente ao mar. Eles são amigos, mas nessa viagem vão descobrir que podem ser algo mais. Bom, esta obra de ficção se chama Beira Mar e também não está disponível em nenhuma plataforma de streaming. Mas não fiquem tristes porque as próximas dicas estão bem fáceis de assistir, tá bom? A maioria delas, pelo menos. Praia do Futuro. Este romance dramático teve nada mais, nada menos do que 11 prêmios. Uau! Nele, ao longo de 1 hora e 47 minutos, assistimos a Donato, que trabalha como salva-vidas. Seu irmão caçula tem grande admiração por ele, devido a essa coragem de se atirar no mar pra salvar desconhecidos. Um desses desconhecidos é Conrad, um alemão de olhos azuis que muda completamente a vida de Donato após ser salvo por ele. Este longa pode ser assistido pelo Telecine. E se você não tem cadastro na plataforma, vai adorar saber que basta clicar no primeiro link que eu deixei na descrição e fazer o seu cadastro pra ter direito a 30 dias totalmente grátis de Telecine pra você assistir ao que quiser, a quantos filmes quiser. E por conta disso eu já vou aproveitar e te falar mais uma dica pra você assistir por lá, né? Assim você aproveita bastante. Sócrates, o filme mais premiado e mais novo do dia. Ele foi lançado em 2019 e acumula 17 vitórias. Dá pra acreditar? Este drama retrata a realidade do jovem negro, periférico e LGBTQI+. Depois da morte de sua mãe, Sócrates, que foi criado apenas por ela nos últimos tempos, precisa fazer tudo que for possível pra conseguir sobreviver na realidade da miséria somada ao preconceito por ele ser homossexual. Seus valores e ideais são colocados na balança com medo de não conseguir se virar sozinha. Antes de te contar as próximas dicas, eu quero te convidar pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra todas as notificações. Eu não sei se você sabe, mas aqui no Censuradas, toda semana, sem falta, eu trago novos vídeos com muita dica LGBT pra vocês. Então se inscreve aí pra não perder nada, combinado? Bom, agora vamos falar sobre o filme mais antigo de hoje, lançado em 2011 e que possui 6 prêmios na bagagem. No romance dramático, Gil tem 20 anos de idade e é músico por paixão. Ele vive alternando sua rotina entre a boêmia e a poesia. Órfão, ele vive com a sua tia Leila e o seu tio César. Mas o seu estilo de vida faz com que ele seja expulso de casa. Sem destino, ele vaga com seu violão até conhecer Otávio, um produtor que pode mudar a sua sorte. Quem se interessar por este filme, o título é Teus Olhos Meus, mas infelizmente eu não tenho nenhum link oficial pra te indicar. Pra fechar com chave de ouro, temos um filme 14 vezes vitorioso e que você também pode assistir pelo Telecine. Olha só que maravilha! O drama foi lançado em 2018 e tem cerca de duas horas de duração. Nele, o jovem Pedro está passando por um momento complicado. Ele responde a um processo criminal ao mesmo tempo que tem que lidar com a mudança da sua irmã, sua única amiga. Como uma forma de catarse, ele assume o codinome Garoto Neon e passa a se apresentar anonimamente na internet, dançando nu na escuridão do seu quarto, coberto apenas por uma tinta fluorescente. Essa dica se chama tinta bruta. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários qual dessas dicas de hoje você ficou com mais vontade de assistir, tá bom? Ah, e tem mais, muito mais lá no Instagram. Corre lá e me segue, tá bom? Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho